Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Rede TV para todo o Brasil, sempre aos sábados às 19 horas. E chega de conversa e vamos falar sobre um componente muito presente no mercado hoje, o downsize. Pois é, e para isso o turbo tem uma bela de uma participação. Diz para a gente, Benê. Agora não há mais dúvida, os novos motores equipados com turbo já ganharam muito espaço aqui no Brasil também. Isso é fácil explicar, afinal eles entregam uma fórmula muito interessante, boa potência com baixo consumo de combustível. Prova desse sucesso por aqui é que eles já estão muito presentes nos queridinhos do nosso mercado, os SUVs compactos. Bom exemplo é esse aqui, o Volkswagen T-Cross. Agora você já sabe como surgiu o turbo? Acha que o turbo é uma criação recente? Está enganado. Isso porque essa peça que lembra um caracol e que para muitos provoca sorriso fácil a cada pisada no acelerador, foi projetada em 1905 pelo suíço Alfred Buick, engenheiro que patenteou a tecnologia. Mas o turbo começou a ser usado para valer mesmo, anos mais tarde e em motores de aviões. Nos automóveis, demorou um pouco mais, só na década de 60 passou a ser utilizado em carros. O primeiro foi o Oldsmobile Jetfire, em 1962, mas o projeto acabou não vingando por problemas de confiabilidade e foi tirado de linha rapidamente pela General Motors nos Estados Unidos. No entanto, na Europa o carro turbo fez sucesso mais rápido. Quem ajudou foi a Porsche, que adotou o turbo no 911 em 1974. Mas como o turbo funciona? Basicamente, ele aproveita os gases de escape para girar o rotor da turbina, que é ligado ao rotor do compressor. Com esse movimento provocado pela turbina, o compressor aspira e pressuriza o ar. Ou seja, consegue mandar uma quantidade maior de ar para dentro dos cilindros. O resultado? Mistura mais rica na queima com o combustível e, claro, mais potência e torta. No Brasil, o turbo ganhou fama mesmo quando a Fiat lançou o Uno Turbo, em 1994. Ele marcou época como o primeiro carro turbinado de produção no país. Nesse período, aliás, os motores turbinados sofriam com o conhecido turbo lag, aquele tempo que o turbo levava para encher o motor, situação que mudou totalmente hoje. Bem, mas se ainda não notou, o cardápio de modelos turbinados de fábrica é recheado no Brasil. Temos de esportivos, a SUVs de luxo, mas também um subcompacto, o Up TSI, com seu 1.0 turbo de 105 cavalos. E até os SUVs compactos, com a HR-V Touring, T-Cross e o C4 Cactus como bons representantes dessa escola, só para citar alguns. Pois é, se ainda não tem um carro turbo, provavelmente logo terá um. Eles já estão mais acessíveis e com o trunfo inegável de conseguir entregar a mesma potência de modelos maiores, mas com consumo de versões menores. Legal ver que o turbo deixou de ser uma peça de preparação para estar presente nos carros comuns do nosso dia a dia. E pulando para o automobilismo, no Império Endurance Brasil, também tem carros turbinados, só que com muitos cavalos a mais. Tiago Mendonça vai nos contar tudo sobre a quarta etapa do Império Endurance Brasil, que acontece no Velopark, diz aí Tiagão. Esse ronco faz qualquer apaixonado por carros se arrepiar. Estamos falando do modelo Ferrari 488, equipado com motor V8 biturbo de 600 cavalos de potência. Uma das principais atrações da atual temporada do Império Endurance Brasil. O 488, além de ser o meu carro favorito, é um carro excepcional em todos os quesitos dentro da pista. Na freada, no contorno de curva, na aceleração, principalmente em curva de alta, então dá um força muito forte, então ele prega bem o carro no chão e é sempre um prazer muito grande guiar a 488 com toda a tecnologia que ela tem e proporciona para o piloto. Toda essa tecnologia inclui o recurso do motor turbo, que se não é nenhuma novidade no universo dos carros de competição, pelo menos está ganhando força outra vez, nas pistas e nas ruas. É uma tendência mundial que tem acontecido entre as montadoras de carro e também em competição. A própria Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, agora são todos motores turbos. Eles estão diminuindo o tamanho do motor, né? A Fórmula 1 já teve motor até V12, né? Depois V10, depois V8 e agora o V6 turbo. Então, realmente é uma tendência. É um pouco pela tecnologia que eles estão empregando em cima dos carros turbo, outra por causa do tamanho e do peso, né? Então, é uma evolução realmente. Embora já existissem há bastante tempo, os motores turbo ganharam espaço definitivamente há 40 anos, quando a Renault se tornou a primeira equipe a vencer com esse tipo de propulsor na Fórmula 1. Foi no Grande Prêmio da França de 1979, com o francês Jean-Pierre Jabouy. Olha, embora ainda sejam minoria no grid de largada, os motores turbo estão ganhando cada vez mais adeptos no Império Endurance Brasil. Nós estamos usando um motor Ford Duratec 2 litros, turbo. Ele tem... depende da condição de pressão do turbo que a gente usa, nós temos várias possibilidades de uso de pressão. Ele vai em torno de 390 até uns 450 cavalos. Bom, nos últimos três anos nós usamos motor aspirado. Primeiro o motor Honda, depois o próprio motor Duratec aspirado. Tivemos uma boa experiência, ganhamos campeonatos e agora a gente acha que é hora de dar um passo a mais. E aí o motor turbo é muito mais forte, o carro fica mais difícil de guiar, ele é mais veloz. E eu acho que faz parte de uma evolução que nós estamos vendo aqui no carro também, né? O carro que eu piloto é um carro da categoria P1, um AJR, quatro cilindros turbo. É o único quatro cilindros turbo no grid. Se eu não me engano tem mais seis AJRs, todos eles são V8. E a gente está nessa batalha aí tentando desenvolver da melhor forma possível esse quatro cilindros, que é um carro que acaba tendo uma potência próxima ao do V8, aí pelos seus 550, 600 HP, mas ainda precisa de muito desenvolvimento. Diferentes apostas que se pagam ou não, dependendo inclusive do layout ou dos desafios particulares de cada pista. A quarta etapa da temporada do Império Endurance Brasil, por exemplo, foi disputada no Velo Parque, o menor circuito do ano, cheio de segredos e manhas. O Velo Parque, diferente das outras pistas que a gente é acostumado a andar, é uma pista bem mais curta. É uma pista com curvas travadas, onde a gente precisa ter um carro que ele tenha uma resposta rápida em segredo de curva. Então não adianta às vezes a gente se jogar, perder uma curva como a gente faz em um autódromo normal. Aqui tem que ser um pouco mais técnico de entrada para ser rápido de saída, para conseguir ter uma boa performance. Ela é uma pista muito complicada, ainda mais para a nossa categoria, no meu ponto de vista. Porque nós temos carros muito diferentes andando juntos, a diferença de tempo de um carro para o outro é muito grande. Então sempre vai ter tráfego de carros mais lentos e isso, no meu ponto de vista, é um risco para a corrida. E entre tantos desafios, quem levou a melhor foi a dupla de um carro de motor aspirado. Ao volante de um protótipo AJR, Davi Mufato e Pedro Queirolo largaram na pole position e superaram inclusive um drive-thru para conquistar a vitória, que já vinha batendo na trave. Com o resultado, eles mantiveram a liderança do campeonato. Em segundo lugar, chegou a Mercedes-AMG de Júlio Campos e Guilherme Figueroa, vencedores na classe GT3. Confira agora os vencedores nas demais categorias. Música 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 A próxima etapa do Império Endurance Brasil é no Autódromo de Interlagos, no feriado de 7 de setembro. Música E quem diria que a Ferrari voltaria a apostar no turbo em alguns modelos como essa 488? Inclusive o ronco ficou bem mais grave que os antigos V8 aspirados, né? E por falar na onda dos motores turbinados, tem mais um novo representante, o Honda HR-V Touring, que vem com o motor turbo do Civic. Diz aí, Benê. Música Música Como estamos mostrando hoje aqui, o turbo tem muita história. Boa parte dela ligada aos carros de alto desempenho. Mas agora ele é, sim, a grande alternativa para termos motores mais eficientes e nos carros de passeio. Bom exemplo é esse aqui, ó, o Honda HR-V Touring, um carro com proposta familiar, mais confortável, mas que tira muito proveito do motor turbinado. Música Música Só para repassar, o HR-V já contava com a versão Touring, mas antes era apenas uma opção um pouco mais equipada. Agora, com o motor 1.5 turbo, gasolina de 173 cavalos e 22,4 kg de torque, esse sobrenome ganhou mais sentido. Junte aí o câmbio automático CVT com aletas no volante para trocas de marchas virtuais. Ou seja, é o mesmo conjunto do Civic Touring. E para andar com esse conjunto mais forte, o HR-V Touring recebeu ajustes específicos na suspensão, com novas molas e amortecedores e barra estabilizadora maior. Coloque nesta lista também o sistema de vetorização de torque, que melhora bem o desempenho em curvas. Bem, mas e qual o resultado prático dessa aposta no HR-V? Olha, o bom que esse motor turbo aqui, como acontece no Civic Touring, ele tem respostas mais tranquilas. Ele é forte, responde rápido quando você pisa no acelerador, mas nada de ronco muito alto, nada de tranco nas costas, quando você pisa forte no acelerador. Em compensação, ele entrega aquilo que uma receita desse tipo de motor tem que entregar, níveis de consumo bem mais baixos, como se fosse um carro menor. O fato é que, com esse conjunto, o HR-V Touring assumiu a proposta de ser o mais luxuoso da gama. Por isso, tem um pacote mais recheado. Traz câmera de redução de ponto cego, o Honda Lane Watch, seis airbags, faróis full LED, teto solar panorâmico e multimídia com GPS, para citar os principais. Mas não pense que o HR-V Touring é super completão pela sua faixa de preço. É, ele deixa de fora o Honda Sensing, pacote que inclui controlador de velocidade adaptativo com frenagem autônoma de emergência, assistente de manutenção em faixa e leitura de placas de trânsito. Tudo isso é encontrado no HR-V vendido lá fora. No Brasil, nem o Civic dispõe desses equipamentos. Mas tem ainda um outro pontinho fraco desta versão, né, Touring do HR-V. É que a Honda também turbinou o preço dele, 140 mil reais. Ou seja, nessa faixa, ele já disputa espaço com os SUVs médios. Sem contar que ele ficou mais caro até que o Honda Civic, né, o modelo da casa e que tem outra proposta. E como o papo é turbo, bora conhecer um japa de respeito com o motor V6 biturbo. No arquivo do Automais, confira. Amigos do Automais, eu falo mais uma vez da pista e, como sempre, mostro carros exóticos, carros muito interessantes para você. E hoje eu tenho um carro muito interessante, da década de 90, mas tem uma série de detalhes que você vai ver que é um belíssimo brinquedo. Dá uma olhadinha na chave de titânio. Bora acelerar. O legado do 300 EX durou entre 1984 a 2000, sendo um modelo esportivo mais popular e acessível do que as marcas tradicionais, como Ferrari, Lamborghini e Porsche. Pertencente à família Z da Nissan, o modelo recebeu a letra X em seu nome com a intenção de indicar ao consumidor da época de que se tratava de um esportivo de luxo, que recebia um acabamento mais aprimorado com mais itens de conforto. Curiosamente, o modelo vinha equipado com um sistema de direção quatro rodas, que possibilitava o esterçamento das rodas traseiras para dar auxílio nas curvas e garantir mais estabilidade. Outros japoneses da época também usaram este dispositivo, como o Mitsubishi 3000 GT e o Honda Prelude. Quando se popularizou, a Nissan lançou a versão 2 mais 2 e também a conversível, para se tornar ainda mais competitivo no mercado. E a partir de 1990, a Nissan resolveu aprimorar ainda mais o 300 EX, lançando a quarta geração do modelo, com linhas mais ousadas para a época e com um conjunto de esportividade mais agressivo. Apresentava duas opções de motores, sendo uma aspirada mais mansa e a outra mais esperta com dois turbos. E foi justamente o motor V6, de 3 litros, biturbo, com 24 válvulas e injeção multiponto, que marcou a melhor fase do modelo. Com ele, o 300 EX despejava 300 cavalos de potência e 33 kgfm de torque, fazendo o japonês alcançar os 250 km por hora e acelerar de 0 a 100 km em apenas 6,5 segundos. Vamos ver agora como ele se comporta no marcha-a-marcha. Bom, galera, como esse é um carro já antigo, um carro da década de 90, eu vou acelerar enquanto eu achar que está seguro. Então já vou sair em segunda marcha, 4, 5, 6, 7 mil, giro 65 milhas, terceira marcha, bem baixo, 5 mil, 5 e 500, 6 mil, 6 e 500, 7 mil a 100 milhas, bem baixo, 5 e 500, 6 mil, 110 milhas, 115 milhas. E é melhor frear, porque senão não para, acelerar acelera muito. O problema é frear. Nissan 300 EX, olha, é o que eu sempre digo, às vezes tem carros que não tem, tem muito tempo de uso, o que já foi, a história dele passou lá atrás, mas você vai e resgata um carro desse e, olha, pode se divertir muito. Belíssimo o brinquedo. Valeu! Demais esse Nissan 300 EX, hein? Pois é, muito legal ver um carro da década de 90, fazendo bonito e com certeza fazendo frente a muito esportivo atual. Mas agora vamos falar de um esportivo atual. Bora lá! Para quem não sabe, o C63S é o ponto mais alto da família Classe C. Essa meca tem um motor V8 biturbo de 510 cavalos e 71 quilos de torque. 210, 215, 220, uuuh, caramba, foi demais, deu quase 230 km por hora, muito boa a Mercedes, hein, gente? Sim, meus amigos, estou de volta com o AMG C63S, só que agora para levar a adrenalina lá em cima com a volta rápida. Lembrando que se você não curtiu a primeira matéria com Marcha a Marcha e todos os detalhes desse luxuoso esportivo, está tudo no nosso canal do YouTube. Agora vamos ao que interessa, colocar os pneus desse brinquedo para fritar. Bora ver quando ele vira Interlagos? Vamos lá acelerar. Vamos lá, acelerando tudo Interlagos. Essa Mercedes anda demais. Quinta marcha, 210 km por hora. 7 mil giros, 220 e abriu a volta. Vamos lá, agora freia forte. Quarta, quarta, terceira, pista molhada Interlagos, com mais emoção, segundinha para ficar mais firme. Agora segunda, mata a segunda, já terceira. Pé cravado, despejando toda a potência dessa Mercedes E63 S e AMG. Quarta marcha, 180, 190, 200, 210, 215, freia forte. Quarta, terceira. Agora para entrar, contornando a curva do lago. Agora em terceira marcha. Dá uma olhada, não pode dispensar a potência toda de uma vez. Agora pé cravado, terceira marcha, 140, 150, quarta marcha, pé cravado, 180, 190, freia forte. Volta para a quarta, começando a contornar o laranja. Agora dá uma escorregadinha. Segura o bicho. Freia tudo, quarta, terceira, segunda. Agora contornando o Pinheirinho. Brincadeira, Mecona trabalhando o sistema de controle, trabalhando o tempo inteiro. Segunda marcha, pé cravado, terceira marcha, acelerando tudo, trabalha controle. E você pode ver aí no painel a luzinha do controle trabalhando o tempo inteiro. O tempo inteiro, com pista molhada e vai vir tempo bom dessa Meca. Agora contornando, vamos para o mergulho. Segunda marcha, total potência, terceira marcha, acelerando tudo, quarta marcha. 150, 160 por hora, agora vai frear forte para entrar na junção. E dá uma olhada. Vamos lá, controle de tração, brigando com o carro para manter ele na pista. Bora! Terceira marcha, pé cravado. 140 por hora, quarta marcha. 150, 160, 170, 180, 190, 6.500 giros. Sexta marcha, 220, 230 e acabou a pista. Tá louco? Dois minutos e 3.04 com pista molhada. A Mercedona andou demais. Mercedes C63 S. Gente, muito torque, muito divertido. Uma pena estar com o tão sabão que está à vista e garoando. Mas mesmo assim, o carro virou muito bem, muito divertido. É um belíssimo brinquedo. Valeu, galera. Tem muita gente que prefere comprar carro zero, mas tem gente que prefere comprar um carro usado um pouco mais completo. Eu sempre optei pela segunda opção e tem um lugar que eu confio e com certeza você pode fazer um excelente negócio. Eu estou falando da Auto Miami. Dá uma olhada. Pessoal, meu nome é Fifo, sou da Auto Miami. Estamos aqui na Avenida Europa há 19 anos. Nosso negócio é automóvel. Seja ele blindado, seja ele zero, seja ele usado. E no carro usado, que é o fator mais importante, a confiança, a gente queria que você entendesse que antes de vocês comprarem o carro, nós fizemos a compra. Fizemos inspeção de compra, fizemos pré-revisão, nos melhores parceiros, nas melhores oficinas. Então, quando você vier comprar esse carro, ele já está testado, aprovado e com garantia para você. Agora, vamos lá. Essa semana a gente separou algumas ofertas para vocês. Vamos falar delas e tenho certeza que vocês vão gostar. G7 2018, com apenas 3.500 km, com muito, muito preço. 30% abaixo da zero quilômetro. X1 25, top de linha, blindada, 2018, cinza com preto, o carro está lindo. GLC 250, o carro é 2018, o carro está blindado, o carro tem apenas 6.000 km, boa oportunidade. G7 2018, blindada, com apenas 8.000 km, full LED, eixo direcional traseiro, 7 lugares, teto solar, o carro é muito novo. O telefone já está aí na tela, WhatsApp 930913897, entre em contato, vai ter sempre o melhor negócio. E, infelizmente, o Auto Mais de hoje está chegando ao final. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Mas não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo sábado, às 19h, aqui na Rede TV para todo o Brasil. E, ao longo de toda semana, te encontro nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Ó, também não esquece, me segue no Instagram aí. Valeu, gente. Uma semana nota mil para vocês e até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.